Olá pessoal, bem-vindos, eu sou TheHobbs, hoje não mais nada deixa o like aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho e hoje vai ter uma novidade aqui, hoje temos a segunda-feira, você viu no vídeo anterior a segunda-feira agora vamos estrear sabe o que? Adivinha? Baby Builds, é isso aí gente, qual que é a ideia? Eu estou pegando alguns Warframes, todos eles normais, nenhum deles vão ser Primes estou colocando pelo menos um Reator Urokin, para quem não sabe eu estou aqui com um Rhino então é o seguinte, o Rhino, eu vou fazer uma missãozinha rápida, primeiro vou mostrar a build e vou fazer a missão onde você dropa o Rhino, beleza? o que eu fiz? o Rhino, ele já é bem em tank, o que eu fiz aqui? eu não tenho aqui uma aura, eu queria colocar uma alta polaridade aqui, mas eu não tenho tem até uma coisa de sniper aqui, o Rift, mas não tem nenhuma boa até poderia colocar essa de psique aqui, mas deixa eu ver se vai dar certo olha, ela consome muita energia ali, vou deixar aqui assim mesmo, tá? deixa eu ver se eu ampliar aqui não vai dar certo deixa eu pegar essa psique e colocar ali, deixa eu maximizar ela até que eu tenho um pouquinho aqui de crédito, né? e calma gente, eu vou explicar aí, o pessoal está mandando aqui no texto, nos comentários para onde conseguir mais crédito, calma gente, calma que eu vou fazer um vídeo assim que vocês vão gostar por isso que eu não estou falando ainda sobre isso deixa eu aumentar aqui um pouco a saúde, quer ver se vai funcionar lá, tá? vou aumentar aqui no máximo, nossa, vou calma, mas tá bom ó, não é tanto problema com Endo, tá vendo? é mais com crédito, tá? vou aplicar fusão, ok eu quero ver se eu consigo deixar essa build aqui com mais vitalidade porque eu fiz a build aqui voltada para dano da arma também ali, tá? quero mostrar esses dois tipos de aura para vocês tá aqui ó, tá? o meu Rhino, tá? você pode perceber aqui ó, vou pegar essa aura aqui ó e vou colocar ela aqui ó, mesmo ela sendo de polaridade errada, tá vendo? eu posso dar essa opção também de aumentar mais a minha saúde, tá? porque aqui foi para 320, tá? ou eu dou preferência para minha arma melee por que eu dei preferência para esse mod aqui? porque eu não estou tão forte, tá? então o que eu fiz aqui ó vamos lá para o Rhino, tá vendo? olha só a armadura dele, tá? 506, energia, 150 porque eu não estou focando em energia, tá gente? tem aqui o escudo, tá? o que eu posso fazer também aqui era eu colocar aqui com 20 platinas um... um... aqui ó um adaptador exílios, tá? para colocar esse mod aqui, aqui beleza? pelo menos eu não posso colocar ele aqui por enquanto e poderia colocar aqui um flow ainda tá? mas como eu quero só ficar sobrevivendo aqui então eu não estou muito preocupado com o tipo dá para fazer muita coisa aqui nessa bíblia, tá gente? mas é uma bíblia bem simplesinha pode perceber que eu nem upei muito, tá vendo? ó, tá vendo? vitalidade tá vendo? escuro, tá tudo mais ou menos no meio assim, tá? aqui tá no cheio tá vendo? aqui dá para dar mais armadura se você tiver mais um pouquinho de endo e queda sobrando, tá? aí você pode estar upando aqui então você tem aqui ó aqui ó, vai dar armadura né? esse gladiator aqui steel fiber mais armadura o alcance aqui eu posso até tirar, tá gente? não tem necessidade vê que eu poderia substituir aqui que eu fiz um testezinho lá tá vendo que eu acho que não tem nada aqui que possa dar um... intensify, não vai mudar muita coisa talvez isso aqui ó, tá? se você tiver, tá? um alcance aqui aparentemente não tem muita coisa pra você mudar aqui ah, eu poderia colocar isso aqui ó radar inimigo tá? porque a build não é muito focada em... em usar magia não é mais ficar vivo, né? o que você vai fazer? você vai usar... ah, sabe o que eu poderia colocar aqui também? gente, ó duração porque eu só quero ficar um pouquinho mais vivo a de duração essa daqui ó se vocês não tiverem não tem importância da gente eu quero mostrar aqui ó, tem duração aqui ó eu poderia tirar essa daqui de alcance e ir para duração tá? porque assim eu vou fazer aqui o mapinha vocês vão perceber que eu quero mais que usar o 2 tá? que é pra mim pra eu ter resistência e o 3, ó vou mostrar aqui o que que tem o rino, tá? ó a 1 a 1 eu não acho muito útil não pra essa bíblia, tá? ó rino avança em direção ao inimigo derrubando qualquer um em seu caminho e destroçando suas vítimas aparentemente pra esse tipo de vídeo aqui eles vão usar muito muito essa... essa passiva dele a magia, tá? a segunda indireta é interessante ó rino endurece sua pele isolando... isolando ele de todo o dano tá vendo ó então assim esse aqui é o mais é o mais fundamental pra você estar usando essa buildzinha de sobrevivência ou pra fazer uma missão que é onde os bichos são mais fortes, tá? a 3, tá vendo? consegue todos os wireframes próximos um temporário aumento de dano é bom, é tá? a 4 você vai usar mais assim pra uma emergência porque assim digamos que você tá apanhando lá né? você não tá muito forte você usa a 4 que é um pisão que dá um stun e levanta os bichos e fica meio congelado flutuando mas tem uma build que eu vou fazer depois mais pra frente eu vou deixar essa build aqui né? que essa aqui é mais da baby build e vou trazer uma em sequência pra quem tiver mais ou menos um pouquinho mais com mais material, tá? porque eu tenho que dropar mais muitos itens então por enquanto essa build aqui não vai ser mais focada em magia mas vai ficar tanque, tá? o que eu fiz aqui também gente? eu fiz aqui ó as armas, tá? por enquanto essa minha arma primária não tá boa tá? eu recomendo você usar uma a REC eu não tenho a REC ainda, tá? ela tá na forja tá? você usa uma REC seria legal tá? a REC é essa aqui ó vou mostrar aqui na forja tá? por enquanto eu não vou mostrar a build porque ela é uma build muito simples então aí você não tem muito item essa aqui é a REC cadê a REC? vou mostrar a REC aqui ó tá vendo? procura fazer essa essa arma tá gente? ela é muito boa pra quem tá iniciando a REC beleza? a secundária a secundária a secundária qual eu aconselho a você a usar? tá tão difícil aqui recomendar uma boazinha é muito todas elas são muito fraquinhas no comecinho né? é mais se buildar e guardar então assim eu pus isso aqui gente mas não tem dano nem vou mostrar aqui pra vocês porque aqui não tem dano nenhum tá? agora o principal pra mim são essas armas aqui o que eu tô focando a melee tá? pra esse tipo de build é meio forte e eu vou mostrar pra vocês uma outra arma tá? eu aconselho você tá usando essa arma aqui tá? eu tô fazendo um teste com aquela outra arma então eu coloquei uma aortus tá? aortus eu coloquei um reator um reator um catalisador orokin tá? por que? isso aqui ó gente ó um catalisador orokin instalado pra eu ter mais espaço aqui beleza? eu não coloquei forma não tá gente? ah tá desculpa eu coloquei uma forma aqui porque tá vendo aqui em cima ó eu recebi essa arma com popularidade muito ruim pra mim tá? e eu não tenho outra então eu consegui montar essa build assim bonitinho assim mas isso aqui ó o que eu fiz ó? eu usei um pressor de point pra dar um um aumento de dano corpo a corpo aqui vai aumentar o dano crítico tá? vamos ver aqui aqui eu aumentei o cortante que é uma arma boa de corte tá? aqui vai aumentar meu status aqui dá pra brincar tá gente? pra até tirar esse glacial esse glacial esse five secs vai tá mudando pra outras coisas tá? com o que você tiver tá? o que temos aqui também? esse aqui também é bom o gladiator mythic é migit é? tá vendo? com o dano crítico aí eu coloquei esse aqui tá vendo? pra dar mais 120 perfurante não é necessário você pode tá trocando tá? pra uma outra coisa aqui eu que vou montar um combo pode perceber o seguinte ó vamos falar uma outra coisa assim pra quem tá iniciando tá vendo que tá sendo viral aqui ó? eu vou tirar aqui essa e essa tá? porque assim você forma um status tá? essa arma já é muito bom de corte você pode basicamente pensar só em montar ela com corte tá? é muito eficiente tá? até conciliaria você montar só ela com corte e eu tô testando essa arminha aqui com o viral qual viral? tá vendo? se eu colocar só toxina gente ó fica todo tóxico certo? se eu colocar só isso aqui ó glacial ela fica só glacial tá? mas se eu jogar as duas junto o que ela faz? ela faz um combo ó tá vendo? fica viral e ela tem mais chance de tá trocando porque tem aqui também tá vendo? peraí chance de status beleza? essa aqui também você vai tá trocando também tá? você vai tá usando uma outra aqui deixa eu ver uma coisa que eu poderia aconselhar você a usar aqui no lugar dessa aqui hummm a melee deixa eu ver se a melee aqui ó não melee não que eu tô usando ó o alcance ela tem bom alcance hummm por isso eu tô colocando essa aqui ó pra aumentar o glacial ah não cabe ó tá vendo? aí pra qualquer outra alteração eu teria que colocar pelo menos aqui uma forma aqui de polaridade né? deixa eu ver se eu tenho uma forma pra mostrar pra vocês eu não vou colocar tá gente o que você faz ó digamos que eu tenho um espaço no máximo tá vendo? 0 barra 70 eu vou tirar aqui ó pode ver que não tem nada aqui tá vendo gente? o que acontece? é que não vou poder desencaixar se eu colocar uma polaridade aqui que essa aqui ó tá vendo ó naramon tá vendo esse tracinho em cima do 11 ali ó 11 tracinho isso chama naramon tá? se eu colocar isso aqui em cima gente ó tá? tipo que ele copiou ocupou 0 barra 70 vou pôr pra baixo aqui pra vocês verem tá vendo ó ficou 11 se eu colocar uma forma aqui gente a forma vai fazer com que esse mod aqui consuma só metade do recurso então provavelmente ele iria pra 5 e aí teria mais 5 de espaço aí eu poderia colocar o que? algo maior aqui tá? como você colocar uma forma? você vai pôr ações polarizar tá? polarizar e aqui eu escolho tá vendo gente ó o que eu quero tô clicando com o mouse tá? se eu quero essa daqui eu vou pôr aplicar eu não vou fazer isso aqui não porque minha arma vai zerar tá? então a arma gente se você fazer isso no level 30 depois ela vai zerar e você vai ter que voltar novamente tá? isso aqui é só pra poder mostrar pro pessoal que tá começando o jogo e a forma é a seguinte gente onde você pega a forma? você vai pegar uma relíquia qualquer nas missões tá? deixa eu pôr aqui forma ó quanta forma tem aqui ó vamos pegar uma litzinha tá vendo ó então no meu drop lá tem a chance de vir uma forma no drop bronze lembra que eu mostrei pra vocês ó se aumentar aqui ó ela vai ter no menos chance de cair e eu ter mais chance de cair o douradinho tá? o prateado douradinho menos lógico vai cair muito mais lógico é bem maior a barra do marrom aqui do bronze né do que as outras barras mas você quer dropar a forma você deixa que você põe ela intacta beleza? e aí pra você abrir sua relíquiazinha lá você vai como eu expliquei anteriormente lá você vai vir aqui ó no x vai procurar uma caçada lit né no meu caso escavação clicar aqui escolha uma relíquia qualquer e põe aqui pra missão beleza? essa é a ideia agora eu vou mostrar aonde você farmar o rino tá gente? a hortos é o seguinte gente a hortos antes que eu esqueça também você vai vir aqui no mercado ó você compra aqui tá gente você escreve aqui ó procurar vamos lá hortos tá aqui ó tá vendo? ela custa vinte mil de diagrama tá aqui ó vai dançovaco tá vendo? vinte mil de diagrama aqui gente beleza? você compra aqui e faz ela lá se você puder colocar um reator uroquim é muito boa porque essa arma aqui você pode jogar até mais cia 10 com ela de boa tá gente? eu tô quase subindo mais cia e já posso mudar já vamos armar um pouquinho melhor agora vou mostrar aonde farmar o rino vamos lá vamos lá cadê? 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 vamos lá farmando o rino vamos ver na prática essa buildzinha aqui o rino eu tenho que marcar aqui ó ele farma ele farma o que deu branco deixa eu lembrar aqui eu vou ter que matar deixa eu lembrar o nome do bicho ali ó peraí vou ter que consultar aqui que eu acabei esquecendo aonde farma o rino porque nem todo mundo guarda a cabeça tudo que tem né eu vou deixar depois no descritivo gente tem um site aqui que você coloca o nome do personagem tá? deixa eu só relembrar aqui que eu fiz faz um tempinho vamos lá rino aonde farma o nosso querido amigo rino tá aqui ó ele farma isso ó os diagramas dos componentes do rino são adquiridos no jacal fossa vênus não tá tão vênus 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 aqui ó no fossa fossa jacal jacal tá vendo ó assassinato gente vou fazer a missãozinha lá assassinato só pra ver como que é o ele é tranquilo e limpa matar viu e é bom gente assim ó eu aconselho você que optou pelo pelo volt como eu ou com a mag né você farmar o rino porque além dele da maestria ele tem ele é muito tanque então provavelmente pode ser que eu tenha alguma missão aqui que eu tenha que estar mais forte né porque talvez o volt não dê conta de fazer uma sobrevivência mais longa e tal e o rino dá conta de fazer isso tá vamos lá rapidinho aqui cadê o pessoal olha o pessoal daqui olha o pessoal aqui gente ó a maestria olha lá maestria 1, 3 e 4 tá vendo já tão já esperto pra fazer o rino depois eu vejo que tá mandando mensagem pra mim lá tá e ele é bem tranquilinho pra matar agora mas quanto mais forte olha aí não acredito que eu subi e o bichinho era lá vou deixar minha espadinha aqui ó vou matar ele na espadinha olha ela tá do outro lado ali ó se você não tiver quanto maior ó o cara tá maestria 1 o que o rapaz fez aqui maestria 1 né ele não tá forte pra matar o jacal ó o que ele faz ele vem né segue o fluxo ele vem aqui ó tá e vai ficar esperando que o pessoal venha matar pra ele também pra ele mas vamos ver se ele vai chegar ó o rapaz maestria 1 tá ali ó perdido no ar tá aqui a filha venha vem cá pega na mãozinha dele vem segura na mão e vem vem cá ah puxa vida será que ele tá perdido no mapa? deve tá né vem cá filho ó não mata os bichos não vai lá vem cá depois você mata ai brincadeira vem cá my friend vem aqui que ele tá perdido vem cá vem cá vem aí a magzinha vamos levar ela lá segura na mão segura na mão vem aí não tem medo do bichão não não foi foge não vem aqui quem não foi novo em um dia aqui vai ser rapidinho gente só bater nas pernas dele lá apertei o 3 o 2 desculpa apertei o 3 tá vendo? o 2 eu fico com o escudo o 3 eu vou dar mais energia aí pro pessoal bater nele tá? e vou batendo nas patas dele ó é de boa tá? não tem muito agora né? porque assim mesmo eu tô no maestria 8 essa arma tá forte matou morreu beleza tchau vamos lá extrair como é que você viu ali ó vamos lá esperar a vontade do pessoal aqui e aí você faz isso aqui até dropar o diagrama agora o diagrama do Rhino acho que compra ali vou tirar uma dúvida no mercado se eu não me engano você compra o diagrama vamo lá meu deus do céu vem 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 você vem isso porque o rapaz da maestria 1 ele não vai fazer demorar vamo lá vai querer bater ali também nos vidrinhos aí vou tirar dúvida e vou ver se a mas provavelmente o Rhino ele vai dropar ali se eu comprar no mercado o BP dele tá? o BP que a gente fala gente seria o diagrama tá? o blueprint né? mas é o diagrama pra você dar a construção vamo lá agora você vai fazer a prestação e é legal que o cara vai inserir a 1 ali né? porque assim ele tá tudo empolgado com o jogo né? ó já chegou um aqui vamo lá e ele vai tá lá atrás ó tá vendo ó ele deve tá com um pouco... como eu vou ver o perfil dele? enquanto isso vamo ver aqui ó e que estatística ele está aqui há há 6 horinhas 6 horinhas aqui nenê na fralda ainda né? literalmente ó vou apertar o... ai não tem mana eu cheguei mais só com tiro o level deles baixinho ó olha lá o level 6 tá vendo? falta 30 segundos bom então assim você já deixa no comentário aqui seu joinha seu likezinha né? que assim foi estreando a ideia é assim mostrar essas builds mais simples né? pro pessoal que tá começando né? e também onde farmar e tal porque eu tenho... eu tenho na alta conta lá então tá muito full né? tudo então eu... eu perco a noção de... como é difícil você tá começando a jogar ter os itens né? e aqui pelo menos seria como vai ter uns vídeos já pra dedicado a você aí entre maestrias 1 né? 0 até a 10 o que veio aqui tá vendo? veio o rino no sistema tá? e você vai tentando até conseguir todas as partes aqui eu vou só tirar uma dúvida antes de errar o vídeo se realmente a parte do rino o... o bv dele droga você compra ali no mercado ou eu já mostrei? não, eu mostrei não, eu mostrei e subi a hortus é verdade eu mostrei e subi a hortus eu mostrei e subi o... deixa eu sair aqui um pouquinho vou apertar ESC aqui ó gente, aperta ESC aqui ó e põe aqui ó tá vendo? sai do esquadrão, beleza? pra você desmontar senão se você tá fazendo alguma coisa alguém chama a missão e você vai na onda tá? vamos ver aqui do rino gente ó só escrever rino aqui tá? tá aqui ó o bp dele, tá vendo? olha, legal né? show né? aí tem aqui nosso querido amigo rino show né? eu acho o personagem bacana ele é muito forte tá? você pode ver aqui ó gente ó armadura 225, energia 100 tá vendo? escudo 100, saúde 100 tá? então é um personagem baixa personagem ó e custa 35 mil de crédito não é tão difícil juntar agora eu tô com mais pouco de grana mas calma vocês vão ver calma vocês vão ver aí uma dica pra quem tá começando aonde farmar o Flávio tá desesperado? calma Flávio eu vou falar pro pessoal onde que é e também aonde você tiver um pouco melhor pra você ficar milionário beleza? mas pra isso eu tô fazendo uma outra build do limbo é outra conversa provavelmente eu trago isso na outra semana que vem beleza? que eu vou botar um pouco mais de grana então você deixa o likezinho seu joinha e aí eu falo pessoal até mais até amanhã valeu até mais e deixa seu likezinho aqui e aí e aí e aí